E a Prefeitura de Cuiabá abriu licitação do transporte coletivo. Cinco empresas mostraram interesse em disputar o certame. Pelo menos 30% dos 382 ônibus devem ter ar-condicionado. E esse é um dos nossos assuntos agora aqui na entrevista ao vivo do Jornal do Meio Dia com o secretário municipal de mobilidade urbana, Antenor Figueiredo. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Prazer estar com vocês aqui. Secretário, agora sai a licitação. Não tem mais risco de parar, de ser interrompida, suspensa. Agora ela prossegue. É, Lúcio, já saiu a licitação. Foi agora dia 18. Apareceram cinco empresas, credenciaram cinco empresas. Então, não tem por que mais parar. O prazo de impugnação já transcorreu. Tivemos o auxílio do Tribunal de Contas, tivemos o auxílio do Ministério Público. Fizemos quatro audiências. Então, chegamos quase que perfeita na licitação. Vamos, então, à participação do nosso telespectador aqui do Jornal do Meio Dia. Secretário, tem pergunta aqui através do WhatsApp, na tela, então, do WhatsApp do Jornal do Meio Dia. E só lembrando que os nossos telespectadores podem participar pelo 99987278. A pergunta ali, boa tarde, Lúcio Nayara. Gostaria de que vocês perguntassem ao secretário o que será feito no cruzamento da Ambev, porque já estive lá na CEMOB, fui à ouvidoria, nada aconteceu. Será que estão esperando acontecer alguma coisa? Alguma coisa pior? Por que todos os dias há trombadas, acidentes e por que não há nenhuma sinalização? A pergunta aí é do José Luiz Calhau, secretário. Lúcio, ele deve estar se referindo à entrada daqueles bairros ali. Agora, recentemente, nós fizemos uma faixa elevada bem de frente à Ambev, para dar maior segurança na travessia dos pedestres e temos um projeto ali de uma pequena rotatória para que não dê nenhum tipo de conflito para as pessoas que querem entrar e sair daqueles bairros ali adjacentes. Então, eu acredito que logo, logo construiremos essa rotatória ali. Secretário, uma das cobranças em cima dessa licitação aí do transporte coletivo é sobre o ar condicionado nos ônibus. O obrigatório ali é só 30%. Por que não se colocou um limite superior aos 30%? Levando em consideração aí esse calor aqui, que é muito forte de Cuiabá, superior. Tem épocos aí que chegam a 42, 43 graus e só colocaram um limite de 30% na licitação. Lúcio, na verdade, isso aí seria a proposta mínima para que as concessionárias pudessem se habilitarem. Então, quem quiser oferecer um pouquinho mais, como não foi aberto ainda as propostas, nós temos que aguardar, se houve de 40, 50%. Mas dificilmente isso vai ocorrer, não é, secretário? Porque nisso daí até os próprios concorrentes podem combinar, não é? Falaram, olha, não vamos oferecer mais do que isso, não vamos oferecer muito mais, porque aí eles é que vão ter que colocar a mão no bolso. Uma coisa que eu posso afirmar para vocês é o seguinte, hoje nós temos 14% da nossa frota. Então, nós já, de cara, iremos dobrar o número de veículos com ar-condicionado. E alguns veículos já vão ser novos, então eu acredito que deve chegar a mais de 30%. Vamos aguardar a abertura das propostas, daí então nós iremos saber realmente o que foi proposto em relação ao ar-condicionado. Foi uma exigência do prefeito Manuel Pinheiro, né, que começasse no mínimo com 30%. Com certeza chegaremos muito mais. Agora, falando de outra exigência, como está a situação dos abrigos? Eu falo isso porque naquele outro texto não previa que as empresas iam ficar responsáveis pelos abrigos aí de ônibus, a prefeitura que ia trazer essa responsabilidade para ela. O que ficou agora decidido? Antes de você responder, vamos aqui à tela, porque tem uma pergunta nesse sentido. Boa tarde, Lúcia Nayara, sou funcionária da CEMOB, dependo de ônibus, moro no CPA. Foi retirado várias coberturas dos pontos, tendo que pegar ônibus no sol. Nayara, é notória a deficiência de abrigos aqui em Cuiabá. Hoje o Cuiabá tem 2.120 pontos de paradas e os abrigos, existe aí uma defasagem de 800 abrigos. Nós estamos licitando agora, Lúcio, um registro de preço para que nós possamos começar a construir esses abrigos. Esses contratos dessas concessionárias antigas que venceram agora, previa 25 abrigos por concessionária. Então, são 3 concessionárias, é 75 abrigos por ano, muito pouco. Mas não eram as empresas que tinham que fazer a manutenção desses pontos, desses abrigos, secretário? Depois, o seguinte, primeiro estava lá no contrato, aí tiraram isso, tiraram da responsabilidade das empresas. Agora o senhor diz o seguinte, vai fazer um registro de preço para contratar esse serviço. Por quê? Para baratear para as empresas de ônibus? Não, não, Lúcio. Nós tomamos muito cuidado em fazer essa licitação de transporte coletivo, principalmente no que diz respeito ao abrigo de ônibus. Como acabei de dizer, o contrato antigo previa que as empresas fizessem 75 por ano e assim foram feitos. Agora, nós tiramos os abrigos das empresas porque isso aí impactaria no preço da tarifa. Tudo que é impactado no transporte coletivo impacta no preço da tarifa. Mas quando eles ganharam a concorrência anterior, já estava lá no contrato, eles sabiam que isso era uma obrigação deles. Sim, mas eles cumpriram o contrato, a empresa cumpriu. Cumpriram com esses abrigos que estão aí nas ruas, caindo aos pedaços. Até a própria funcionária da CEMOB aqui falou, olha, lá no meu bairro é só sol ou chuva. Chuva, é. Não, inclusive agora, nesse período chuvoso, o prefeito já pediu que nós dessemos uma atenção especial, principalmente nos bairros onde não tem nenhum tipo de abrigo. Então, nós tivemos o cuidado de não impactar na tarifa e ficar por conta da prefeitura a colocação e manutenção desses abrigos. As estações ficaram por conta das empresas de ônibus. Vamos a mais mensagens aqui dos nossos telespectadores. Boa tarde, Lúcio Nayara. Quero perguntar para o secretário quando é que ele vai vir aqui no Jardim Industriário ver o problema desse trânsito no horário de pico, que já todo dia está morrendo, ou na parte da manhã e o outro na parte da tarde. Eu queria ver qual a resposta dele sobre essa questão. O trânsito lúcido que eu estou me referindo, é o trânsito, deve ter sido o corretor, é o da BR, aqui onde estão mexendo. Aqui no horário de pico tem que ter um amarelinho para contornar o trânsito que está infernal. Temos mais uma participação aqui, secretário? A pergunta aí é a seguinte, se há algum projeto para a rotatória do bairro Copa Mil para Miguel Sutil, no horário de pico as filas também são gigantescas. Nayara, em relação ao trânsito na BR-364, ali é uma obra federal, o DENIT que está fazendo. Tivemos uma reunião ontem com o pessoal do DENIT, inclusive provocado pelo sindicato das transportadoras de Cuiabá, e chegamos à conclusão que estamos colocando agora, dia após dia, agentes de trânsito lá. Por quê? Está tendo muito problema, já teve dois óbitos ali por conta dessa obra, então nós estamos com a fiscalização todo dia lá. Estamos, assim, planejando uma nova rota de desvio, infelizmente vai ter que ser pelos bairros, porque não tem outro acesso, e após essa programação dessas rotas de desvio, a fiscalização lá vai ser frequente. Secretário, nessa licitação aí, tem cinco empresas participando. Sim. Isso? Cinco que se habilitaram. Quantas serão contratadas? Lúcio, são quatro lotes. Quatro lotes. Quatro lotes. Uma empresa não pode pegar mais do que dois lotes. Isso significa o seguinte, eu fiz a pergunta para poder fazer o questionamento. Hoje, o transporte coletivo de Cuiabá é sofrível. A reclamação do usuário é todo dia e as mais variadas reclamações. Dessas cinco empresas que estão participando, três operam o transporte coletivo atualmente. Então, é o seguinte, existe um risco e muito grande dessas três empresas que prestam um serviço que é horrível, muito criticado pelos usuários, continuarem operando o sistema. É, foi uma licitação. Esse é um fato, não é? É, é um fato. Pode existir, sim. Foi uma licitação que foi aberta para o Brasil inteiro. Pode existir o fato das três empresas continuarem operando no sistema. São cinco empresas que se habilitaram, né? Inclusive, essas empresas que operam o transporte hoje também se habilitaram para continuar o transporte. Agora, é um novo contrato, Lúcio. É uma nova aérea do transporte coletivo. Mas não existe o risco aí de, de repente, o seguinte, permanecendo essas mesmas empresas, a licitação não conseguir mudar praticamente nada. Não. Porque elas estão aí há 20 anos. 20 anos. Há 20 anos não se faz. Não fizeram o que tinha que fazer. Não é isso? E aí, o seguinte, se cobra também muito a fiscalização, que não ocorria da forma como deveria ocorrer. Não se corre o risco aí do usuário continuar com esse serviço aí, que é muito, muito criticado? Lúcio, nós trabalhamos muito nessa nova licitação. E o que eu posso garantir para você é que é um novo contrato, muito mais rigoroso, muito mais fiscalizado. Por determinação do TCE, iremos colocar uma empresa, seja a Darsec ou seja por outra concessionária, que fiscalize, independente da prefeitura, independente da Darsec, ela vai ser a reguladora do transporte, vai ter participação da própria sociedade. Então, é um novo contrato, muito mais rigoroso que o antigo. E tenho certeza, saibam vocês, que vai ser uma nova era, um novo marco. Não estou falando nova era empresa não, tá? Vai ser um novo marco do transporte coletivo em Cuiabá. De cara, começando com o dobro da nossa frota com ar-condicionado. As estações de ônibus estão aí, todas climatizadas. Devemos lançar mais uma agora na Praça Bispo Dom José. Então, é garantia do prefeito que vai ser um novo marco e um novo transporte. Vocês podem ter certeza que vocês verão. Vamos aguardar, secretário. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado a você, Nayara, a você, Lúcio. Estamos aí para esclarecer qualquer coisa que se diz respeito à mobilidade urbana. Obrigada, secretário.